Toda a terra verdejou com a chuva no sertão Acabou seu sofrimento e volta a plantação Mas o povo se interterra, pelo mundo se desterra, não manda animação Meu nome é Severino, como não tem outro de via Como há muitos Severinos que a santa derrubariam Então deram de me chamar Severino de Maria Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria Eu fiquei sendo o Severino da Maria do final dos Acabias Mas isso ainda diz Há muitos na freguesia Por causa de um coronel que se chamou Zacarias E foi o mais amigo senhor Deve para seis Maria Então como dizer quem fala a obra a vossas senhorias Veja, é o Severino da Maria dos Acabias Lá na Serra da Costela, limite da Paraíba Mas isso ainda diz Ou se ao menos mais se qualia, com o nome da Serarino Filhos de outras Marias, mulheres de tantos outros já finados Zacarias, vivendo na mesma serra Magra e ossura em que eu bebia Na mesma cabeça grande que a cujo é que se equilibra No mesmo ventre crescido sobre as mesmas pernas finas Iguais também porque o sangue que usamos tem pouca vida E se somos iguais em tudo na vida Também morremos de morte igual Mesmo a morte severina É a morte que se morre de velhice em anos 30 De emboscada em anos 20 Que um pouco de fome por dia De fraqueza e de doença É que a morte severina ataque em qualquer idade Até em gente não nascida Somos muitos severinos Iguais em tudo em nascida O de abrandar estas pedras Soando-se muito em cima De tentar despertar a terra cada vez mais extinta E de querer arrancar Um passado das cinzas